Oi galera, tudo bem? Tudo bem com vocês? Então, eu sou a Maria Clara Eu sou o JP E eu sou o pai da Maria Clara e do JP E hoje estamos aqui em mais um Escape do Roblox É isso aí, pessoal Eu, a Maria e o João vamos ter que escapar da casa da boneca do mal Ela convidou a gente pra brincar na casa dela Mas não é o que a gente esperava Então a gente tem que fugir antes que as coisas piorem Se você quer ver esse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal e bora lá Vamos lá, então? Bora! Nossa, eu sou a Maria de casa gigante Nós somos miniaturas na casa da boneca do mal, olha Tem doce aqui, tem que pegar os doces Tem que pegar dez doces, filha Cadê o doce? Ah, achei o doce Olha lá Ah, achei outro doce, ó Aqui, ó, peguei agora Tô com dois Bom, agora a gente tá entrando na casinha aqui, ó Três doces Bom, a gente tá num caminho cheio de doces, gente, olha Será que essa aqui é a cozinha dela? Estamos em cima num bolo agora Biscoitos Isso aqui tá gostoso, hein? Hum, essa cozinha aqui tá dando água na boca, pessoal Gente, o jogo é meio assustador, hein? É verdade, gente Será que a gente tá um susto? E se a gente chá é a boneca? E esse caldo aí é o que no chão? É lava Gente, agora tem um mundo de doces lá embaixo Olha, vamos lá Uhul, caiu no donut Aqui, mais um doce Pessoal, acho que achei a boneca Você chegou na casa, João? A boneca tá aqui sentada Eu morri, espera que eu tava indo pro lugar errado Acho que não, filho A gente chegou ali na metade do jogo ainda Gente, estamos agora no corredor da casa da boneca do mal Ah, tem que apertar um botão aqui, ó Apertei Ih, liberei a boneca Caraca, ela vem voando, mano Ih, ela tá vindo atrás de mim Ai, ela vem rápido Ai Ai, meu Deus é uma Nossa, eu já tô vindo atrás de mim Que medo, gente Ih, tá vindo, tá vindo, tá vindo Ô, bicho vindo, moleque Não, tá vindo não Ai, caiu no buraco Passei de face sem querer, João Tô te esperando aqui embaixo Pronto, gente, passei a porta Não, ela vem aí Tô só aqui ansioso esperando, João Pra não cair no buraco Uhul, caí, gente, finalmente Uhul, vambora Pega esse bonde aqui Uhul Bondi Ih, cara, tem que mudar de um pro outro Ixi Ixi É fácil, né, é difícil Vai, passei, gente Peguei até uma balinha no meio do caminho Agora, Maria Peraí, gente, eu não sou boa de pegar bonde, não Ui, consegui Boa, Maria Esse é tenso agora, hein É tipo, como é que eu ganhei de jogo, é... É, Falgás Falgás Tô indo embora, hein Passei Caraca, tem outro difícil também aqui, ó Gente, o jogo tem bastante desafio O pessoal tava pedindo aí pra gente jogar, ó Tipo, parkour Isso aqui tá mais difícil que parkour, tá? É verdade Ui, ui Maria veio, Maria chegou Falta só o João João, só morrendo Morreu mais uma vez Acho que o João vai precisar de ajuda, filho Gente, eu passei de primeiro Não caí nenhuma vez João, Pedro, é só vir pulando Pulando e jogando pro lado Porque ele vai acertando, entendeu? Mas tem que ir pra frente Pro lado e pra frente Porque se você parar, ele te leva Sempre pra frente Sempre pra frente Ó, o João tá vindo Melhor até agora, hein Depois que eu dei a dica Ele tá conseguindo Meu João, Pedro Foi moído Ai, ai, ai Editor, bota aí Duas semanas depois Duas semanas depois Tá chegando Tá chegando Tá chegando Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Tô nem olhando, tô indo embora. Se passar em cima de mim... Passei! Uhul! Tô com nove balinhas, hein, gente? Acho que eu vou ter final diferente, hein? Esperando vocês pra cair no buraco. Bora! Eu também tô com mal. Vamos, 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 gente. Os três juntos. Uhul! Pulei! Estamos... Ih, voltamos ao corredor da casa da boneca do mal. Voltamos ao corredor. Ah, foram embora. Eles me esperaram. Ih, ó. Vários bonecos girando, coisas girando. Ah, passei. Não, passei não. Ai! Não dá não. Difícil, hein? Difícil, hein? Tu pisa no negócio, o negócio começa a girar, tu cai. Ih! Não para, pisa lá de novo. Ah, já sei como é que é o esquema. Já sei como é que é o esquema. Tu tem que andar pra trás, ó. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Consegui. Se eu morrer agora... Nossa senhora, como eu vou chorar. Meu Deus do céu. E a cama? Vira as crianças abaixo. Morri. Morri de novo. Morri de novo. Morri de novo. Onde é que a gente tem que pular agora, depois que sai daqui da cama? Ah, tá ali. Pulei. Uh, pulei. Pulei, tô no piano. Passei de fase. Vou esperar vocês, hein. Enquanto isso... Caraca, sou profinho agora, hein, João. Bora. Ah, peguei a décima balinha. Ha-ha. Vou ter final diferente. Uh-huh. Onde é que você pegou a balinha, pai? Em cima do piano. Tô com dez balinhas, vai ter final diferente pra mim, gente. Vamos lá. Chegamos ao final. Hum, era assustador, hein. Ih, caralho, joga vários doces. Da hora ela sabe que eu sou antigão de jogo de tiro. Mas ela não faz nada. Ela tá jogando mais rosca aqui. Ela é fraquinha, ela. Jujuba, rosca. Jujuba, tá jogando tudo. Eu tô dando tiro. Matei! Vixe, matei não. Matei não. Acho que eu sou o primeiro, hein. Ih, morri. Eu não sei se eu morri ou eu matei ela. Ih, começa tudo de novo. Ah, não. Eu matei ela. Eu matei ela, né. Matou ou matou? Matei. Caraca, ela joga doce mesmo. Em cima da nossa cabeça. Mas eu não sei quantas vidas eu tenho. Porque ele tá me batendo aqui. Eu não sei se eu tô apanhando. Tô caindo doce na minha cabeça. Para de cair doce na minha cabeça. Quase, tô quase, tô quase, tô quase. Morrei! Gente, tem o espírito do mal dentro da boneca. Tu viu? Olha lá. Ainda deu uma pancada nela ainda. Meu final foi diferente, hein. Foi, não. Você tem certeza que não? Aham. O que aconteceu no final? Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Escapamos. O que aconteceu, pai? Sei lá. Isso aqui é um jogo de novo, pai. Eu não tô vendo vocês. Ih, continua o jogo. Ai, morri. Continua. Pisei aqui e morri. Caiu o buraco. Saímos no começo da casa. Que boas, pessoal. Chegamos ao final de mais um escape. Eu peguei dez balinhas e não aconteceu nada diferente pra mim. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um escape. Eu gostaria de lembrar pra vocês que se gostou desse vídeo, mesmo que não tenha gostado, deixe o seu like. Se inscreva no nosso canal. Comente aqui no primeiro comentário da gente se você quer outro tipo de jogo. Se você gosta de Roblox, se você gosta de Minecraft. Qualquer outro tipo de jogo. Deixa aqui que vai estar sempre eu e Maria Clara João Pedro jogando pra divertir vocês. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho